Você foi pra Olimpíada, você foi? Fui com McDonald's e fui com a Coca também, carreguei a tocha. É verdade. Aquele de carona com a tocha eu tava. Mano, esses bagulho é muito louco. Muito legal, a da Coca foi a mais da hora de todas. De empresa grande. De empresa grande? Ah, na MTV eu fiz bastante também, eu fiz uma de Fiat, foi muito legal, que a gente gravou comercial mesmo. Ganhou carro? Não, mas ganhou um cachê. É que na MTV, o cachê era tabelado de apresentador, então tipo, não é um valor exorbitante, como seria se fosse de influenciadora por fora. Ah, entendi. Era tipo, o dia inteiro de gravação, 4 PS foi 1.800, mas porra, eu tava mal feliz de participar, porque eu tinha que dirigir e dar o texto, era tipo um comercial de carro. Aí um carro na frente com uma câmera, tinha uma câmera do meu lado e eu, mó... Apareceu na TV? Fica, Tiago. Apareceu. Porra. Mas na MTV só. Ah, mas muito foda. Muito foda. Não, fiz várias, buscou Fem, Shining Box, tudo na MTV. Fiat. Aí por fora, campanha grande, acho que foi essa da Coca, que foi bem grande, que a gente viajou. McDonald's também, fiz bastante coisa grande com eles. Qual foi essa da Coca aí? Da Tocha? Da Tocha, carreguei a Tocha em Búzios, tem a Tocha em casa, muito chique. 2016 isso, né? 2016. 2016 foi o auge, assim, das campanhas, foi o que mais teve. Aí depois foi ficando mais fraco, aí entrei na MTV. Aí a MTV me manteve, porque eu ganhava por mês, né, e dá uma sossegada por dois anos. Aí eu saí, eu falei, puta, fudeu, e agora? Como é que vai acontecer? Meu Deus do céu, como é que eu vou me bancar? Mas tô fazendo minha faculdade, tô me formando. Eu falei, não, pior das hipórias, arruma um emprego na minha área e vambora. E aí troquei de agência, saí da MTV, aí que bom que veio a pandemia. Fiquei esse tempo na casa dos meus pais me reestruturando, aí agora tá fluindo, graças a Deus. Tô com o Infância também, mas a campanha tá fluindo. Esses publis de TV é muito engraçado, porque uma vez eu fui participar do programa do SBT com a minha mãe, que era, puta, minha mãe tinha que cozinhar. Era, era duelo de mães, duelo de mães. Tipo assim, vai, era minha mãe contra a mãe da... Mas você já no YouTube, já? Já, era minha mãe contra a... Não, cara, pegaram o moleque na rua. Vem cá, você é sua mãe. A caravana do Silvio Santos abriu, vambora, vambora. Vem cozinhar. Vem você e sua mãe, né, hein? Tipo, duelo de mães, era minha mãe contra a mãe da Nina Secrets. Ah. Aí cada um fez um prato e tal. Aí só pra minha mãe falar assim, que tava... O cara chegou na minha mãe e falou assim, ó, dona Patrícia, você pode falar que o frango que você está usando é o frango da Seara? Aí minha mãe, posso. Aí fala, ah, então, tem o caixa de 3 mil. É meio lógico. Caralho. É o melhor frango de todos, hein? É, tipo, é um bagulho tabelado. Tipo, mano, ela só tinha que falar assim, ó. Que frango você tá usando, Patrícia? Ah, esse aqui da Seara. 3 mil. Ah, o velho da Seara é o melhor, né? Lógico, o frango tem que ser Seara, né, gente? Pelo amor de Deus, se não... Se não for Seara, a receita não dá certo, tá? Ó, minha mãe, ela ganhou, ela ganhou 8 conto. Ô, louco, só pra falar que o frango era da Seara? Mas ela ganhou o duelo. Ela ganhou 3 mais 5 do duelo. Olha que chique. Caralho, estourou. Aí ela falou assim... Como que foi? Ela falou, ah, filho, a gente divide. Eu falei, não, é seu, fica à vontade. É mó legal, né? Fazer os pais felizes, eu adoro. Eu amo, mano. Quando eu dou alguma coisa pra minha mãe, ela fica, ai, filho, obrigada. Tipo, leva ela pra jantar num lugar, assim, permuta. Fica deslumbrado, né, mano? Eu adoro. Eu adoro levar minha mãe na permuta. Eu adoro levar minha mãe na permuta.